Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um episódio de, galera, Fall Guys, exatamente. Estamos aqui de novo para mais uma busca da coroa. Será que eu consigo? Não sei, galera. Vamos lá. Tô jogando agora no controle, hein, meu? Tô jogando no controle, porque quem viu o último episódio, viu. Quem não viu, tem que ver, porque eu me ferrei. Me ferrei sem querer querendo. Mas vamos lá, galera, ó. Correndo aqui na frente. O que é aquilo, mano? Aprendeu a voar aí, meu amigo? Tucano aprendeu a voar. Ah, não. Ai, cara, mano. Nossa, mano. Como é engraçado esse jogo, né, mano? Como é engraçado, né, mano? Vocês viram, né, mano? Tem que rir, galera. Tem que rir, ó. Você tem que rir para não dar rage. Você tem que rir, entendeu? Você tem que rir mais. Abraçar seus pais. Viajar ao mundo. Olha isso, mano. Sai de cima de mim. Sai de perto de mim, assim. Não desgruda de mim. Desgruda. Só jogue, mas fica longe de mim. Isso. Afaste-se. O máximo que puder. Isso. Obrigado. Olha como que é bom jogar sozinho, ó. O jogo podia ser solo. Ia ser incrível. Eu não conseguiria chegar lá. Seria um grande problema. Quase não cheguei. Mas vamos lá, dá tempo. O cara caiu sozinho ali, ó. Apareceu. Aqui, acho que não vai abaixar, não, né? Vai. Abaixou. Tá o amarelo. Hum, o amarelo não foi uma ótima opção agora. Porque o roxo... Nossa, não dá para pular no roxo, mas nem ferrando. Vamos levantar isso daqui. Aí, o roxo está abaixando. Boa. Chegamos, galera. Chegamos, ó. Ó. Aí, boa. Chegamos. Uhul. Me joguei. Não me arrisco. Porque, sei lá, meu. É complicado. Eu nunca sei quem está vindo do outro lado. Então, pode ser que eu possa me ferrar. Não me classificar. Mas, ó. Tem bastante gente ainda. Bastante gente lá atrás. Bastante gente se classificando. Está até mais rápido. Sempre eu vejo demorar mais esse modo aqui para acabar. Mas, apenas 39 vão se classificar. Muito pouco isso daqui, hein? Caramba. Quem é o próximo? Deixa eu ver. E, e, ixi, ixi, galera. Nossa. Quase caiu ali, ó. Segurou. Três aqui desse lado. Cinco. Aquele troll ali, ó. Ó. Trinta e seis. Trinta e sete. O trinta e oito ali do lado. E o trinta e nove com o azulzinho ali, ó. Ó lá. O troll ali, ó. Vai trollar. Sabia, mano. Sabia. Vamos lá. Sobreviver aos anéis soltativos. Vamos lá. Qualquer desafio tem que ser superado até o final. E superar o final também. Vamos nessa, time. Vamos nessa. Roupinha nova, ó. Estiloso. Se aquecendo. Eu já vou para o meu lado. O meu lado favorito é aquele lá, galera. O roxo e o azul desse lado. Eu adoro esse lado. Eu sempre passo o rodovio para esse lado. E hoje não será diferente, né? Ixi, o carinha já vi caindo ali, hein. Que pena. Que pena. Mais um caiu ali. Galera, tá tudo caindo do meu lado, mano. Coitados. Nossa, que medo, mano. Eu acho que o cara jogou o robô ali. Ah, não. O robô tá aqui. Eu vi o robô sendo jogado muito forte. Sai da frente. Sai da frente. Que tá passando gente. Aí, boa, galera. É só se manter aqui. Tá sem obstáculo. Nem sempre é necessário ficar pulando de um lado pro outro. É só manter a cautela. Agora o azul, ó. Vai ter uma plataforma grandona também. Tentando me empurrar, parceiro. Você está fazendo isso de uma forma errada. Nossa, mas ali deu um... Sei lá, um lag estranho aquilo. Ufa. Ufa. 14 e 16. Tá ficando muito rápido isso. E falta duas pessoas caírem ainda. Por favor. Alguém cai. Ufa. Quase fui de base, hein. Nossa, mas não tá acabando isso. Que medo. 15 e 16. Acaba logo. Alguém cai. Ninguém vai cair mesmo? Sério? A gente vai ficar nesse loop infinito de velocidades absurdas. Aí, galera. Classificado. Ufa, mano. Olha, faz um bom tempo que eu não jogo um salto circenses, viu? Já tava até ficando com saudade. Vamos lá, galera. Três equipes. Qual equipe que eu vou estar? Equipe amarela. Já tem uma atrás de mim, mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Será? Olha lá, tá vendo? Tipo, ambos pularam juntos, mas o ponto é do cara que tem um pig melhor. Essa é a história, entendeu? Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Então, assim. Será que o time amarelo vai perder? Será que justamente o meu time vai perder? Ou a gente vai virar esse jogo? Porque eu não tô achando uma... Opa! É, caiu em cima do cara. Fica complicado, né, mano? É. Vamos nessa. Espero dar sorte. Aqui não tem nada. Pula. Boa. Aí, o amarelinho ali tá pegando bastante. Temos a chance de passar o vermelho. Hum, não. Vou ter que subir a rampa. Temos a chance de... Aê! 20 e 20. Passamos o vermelho. Não? Passamos o vermelho. Aí, meu Deus do céu. Tá bom. Ainda estamos vencendo. Aí, passamos o vermelho, galera. Pô, esse jogo aqui, meu... Ele afeta muito o nosso emocional, sabe? Você fica ali, mano. Será que vai dar tudo certo? 30, galera. Estamos ganhando do vermelho. Isso. Azul continua fazendo bastante ponto, tá? Para o vermelho continuar perdendo. Aê! Fiz ponto! Boa! 35 a 31. Vou ficar girando aqui com eles. Aqui, vamos. Vamos, vamos, vamos. Peguei, peguei. O amarelo tá acumulado muito em um lugar que não tem nada a ver. Aí, peguei. 41, galera. Vamos nessa, time. 15, 13 segundos. Aqui, não vai pegar, não. Nossa, tem dois aqui. Boa! Boa! 46. Pula aí, amigo. 46. Classificado. Ai, galera. Esse jogo é muita emoção envolvida. E agora, na ponta dos pés. Mais um modo para acabar comigo. E depois a final, né? Que é a cereja do bolo. Então, vamos lá, galera. Apenas oito. Vamos se classificar. E tem muita gente aqui. Vamos dar sorte? É sorte hoje? Ó, é quase dei sorte. Quase descobri ali, hein? Aí. Dá para ir para cá. Dá para ir para cá ainda. Dá para ir para cá. Vou ir para lá agora. Caiu. Foi de base. Vamos, Dino. Vamos, Dino Fauru. Aqui. E agora? E agora? Me segura, não, meu. Me segura, não. Vamos, time. Vamos, time. Ah, não. Caramba, meu. Que raiva, meu. Eu não sei nem para onde ir agora. Eu acho que é para cá, né? Pelo jeito. Aí. Ainda bem que eu dei sorte aqui. Aí. Bom, se ninguém for, a gente vai ficar nessa briga aqui, né? Aí. Pelo menos um ali caiu. E dessa vez não fui eu. Meu Deus, cara. Como assim? Como eles conseguem ficar dando um dash desse? Tá. E agora? Ih, foi de base ali. Tá. Ali tremeu. Meu Deus. Nossa. Ali tremeu. É para cá, ó. É para cima. É para cima. Vamos. Vamos. Classificado. Boa. É isso, galera. Classificado. Boa. 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 E para finalizar Com um modo incrível Saltos espetaculares Hoje foi muita emoção galera Foi muita emoção mesmo Se eu conseguir levar a coroa Eu vou ficar muito feliz Então vou tentar fazer o máximo Vamos nessa Esse daqui é difícil Porque vai caindo a plataforma Da mesma forma que é difícil Eu acho legal pra caramba Porque isso Dificulta bastante Vamos nessa Vamos nessa Tem que passar o de cima O que vai cair agora Caiu ali do lado galera As plataformas estão ficando separadas E agora Tá separando lá Ixi Foi de base Ó Tá caindo ali O carinha foi tentar pular Coitado Ele simplesmente caiu Pulei Nenhum foi levado Qual plataforma vai cair agora Aquela lá Os dois últimos aqui galera Eu acho que desses dois últimos aqui Não caem Eu espero Vamos Tá ficando rápido Tá ficando rápido Vamos lá Concentração Concentração Três já foram eliminados Só tomar cuidado Ih mais um foi eliminado Quatro O robozinho ali Toda vez que eu vejo alguém com uma skin diferente Uma skin meio que cara Sabe Eu já imagino que o cara Saiba jogar Eu e ele galera Eu e o dinossauro Apenas nós dois Apenas nós dois Não adianta me segurar não Não vem querer jogar sujo não Não segura em mim não Boa Boa É isso galera É isso Conseguimos levar a coroa para casa Depois de uma partida incrível Cheia de emoções Eu consigo Levar Uma coroa Finalmente galera Nesse modo que eu tanto gosto Caramba meu Sofri muito Para chegar aqui Mas consegui Olha Essa foi muito merecida Eu estou muito feliz por isso Mais uma coroa para coleção É claro Eu não tenho nenhuma ali Porque eu gasto Eu compro sempre roupa Quando possível Mas consegui galera E eu consegui a outra parte do hot dog E é isso Tamo junto Conto com aquele seu apoio Até o próximo vídeo E Valeu